Lívia vai no circo e vai dar um presente para sua mãe. Vamos ver qual é? Aonde você vai? No circo! Assistir o que? A preta! E o que você está? Lina! E você dá o que para a mamãe? Um presente! Presente? E aquele outro? Hã? Mais alto! Vai dar a agulha! O que mais? Assistir a preta! Gostou do vídeo? Então curta!